Música Foi assim com a participação especial da Orquestra de Itapiranga, que foi realizada em Florianópolis, na sede do Parlamento Estadual, a cerimônia de entrega da comenda do Legislativo catarinense. No total, 41 pessoas ou entidades foram agraciadas e receberam a condecoração das mãos dos deputados. O padre Vicente de Paula Neto, diretor da comunidade Betânia, falou em nome dos homenageados. É uma grande alegria, uma grande honra poder ser, de fato, contemplado, homenageado, nessa sessão solene aqui, na Casa do Povo Catarinense. E poder fazer isso em nome de todos os homenageados da noite, poder, em nome deles, falar nesse plenário, trazer tudo isso à tona, alegra muito o coração e, ao mesmo tempo, traz essa responsabilidade de poder traduzir aquele que, com certeza, é o sentimento de todos os homenageados. Ele também falou sobre o trabalho desenvolvido na comunidade Betânia, em São João Batista. A comunidade Betânia nasceu em 1995 e, já há 26 anos, acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social, em marginalização, sobretudo, irmãos e irmãs em situação de dependência química, dependentes de substâncias psicoativas e que vivem mesmo em situação, na sua maioria, de rua. Criada em 2008, a Comenda do Legislativo Catarinense tem como objetivo homenagear pessoas e entidades que contribuíram para o engrandecimento social, político, econômico e cultural do Estado de Santa Catarina. Todos os agraciados foram indicados pelos 40 deputados estaduais. Ada De Luca, do MDB, falou em nome dos parlamentares. Essa homenagem é tradição, né? Eu tenho 16 anos de casa, então, todos os anos é uma alegria participar. Acho, assim, esse lado que a Assembleia, que foi instituído pela Assembleia, muito humano, muito congraçador. E hoje eu sou oradora, oficial, em nome dos 40 parlamentares, no qual eu me sinto muito honrada, porque isso é mostrar o dinamismo do nosso Estado. Porque, às vezes, nós temos pessoas que não conhecemos, viemos a conhecer aqui, né? Porque mostra sempre quem é quem, o que faz, o que trabalha e contribuiu com o crescimento de Santa Catarina e, quizás, do Brasil. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Esse é um momento ímpar na história do Parlamento, porque permite com que cada deputado possa, de uma forma direta, através de uma medalha, dar o reconhecimento a personalidades, entidades, empresas, todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuíram ao longo do ano para o desenvolvimento de Santa Catarina, quer seja a nível de Estado ou a nível regional. Então, o Parlamento, prestando esta homenagem, nada mais faz do que reconhecer publicamente essas pessoas, essas empresas que tiveram esta importância tamanha para Santa Catarina.